O governo federal está tentando localizar as mais de 500 mil famílias que tiveram os benefícios do Bolsa Família bloqueados porque não apresentaram os comprovantes da situação escolar dos filhos. Entre março e agosto deste ano, 208 mil famílias, cerca de 40% do total, voltaram a receber o benefício, mas ainda existem 307 mil famílias em situação irregular. É, e para não ter o benefício cancelado, essas pessoas têm até 31 de outubro para regularizar a situação. Desde abril, os beneficiários com pendências estão recebendo mensagens nos extratos de pagamento, além de uma carta enviada pelo Ministério do Desenvolvimento Social com orientação para a correção dos dados. Para voltar a receber o benefício, as famílias devem procurar a prefeitura da cidade onde moram e apresentar a frequência escolar dos filhos. Para ajudar gestores e técnicos a localizar mais de 300 mil famílias, o MDS realizou hoje uma teleconferência. A ideia é mobilizar esses gestores para encontrar as famílias de crianças consideradas não localizadas para regularizar a situação e combater a exclusão educacional. para o benefício, as famílias devem procurar a prefeitura da cidade onde moram e a presença de crianças e crianças. Para o benefício, as famílias devem procurar a prefeitura da cidade onde moram e a presença de crianças.